Chegando em mulherada, esse santo vai curtir Forró que se pede, todo mundo vai ouvir Gustavo Mix tá chegando, com o santo que tá bombando Com esse forró que todo mundo tá dançando Forró que se pede, a porrada sonhada Chegando em mulherada, esse santo vai curtir Forró que se pede, todo mundo vai ouvir Gustavo Mix tá chegando, com o santo que tá bombando Com esse forró que todo mundo tá dançando Agora é minha vez, Gustavinho gatinha Olha só meu rei bolada, mulherada Tá doidinha subindo na mesa e tomando Aquele sonho engado ouvindo nosso som Agora é minha vez, Gustavinho gatinha Olha só meu rei bolada, mulherada Tá doidinha subindo na mesa e tomando Aquele sonho engado ouvindo nosso som Agora dança esse sonzinho que eu preparei pra tu Vai chegando, encosta em mim e vem balançar bombom Agora dança esse sonzinho que eu preparei pra tu Vai chegando, encosta em mim e vem balançar bombom Balançar bombom, balançar bombom Vai chegando, encosta em mim e vem balançar bombom Balançar bombom, balançar bombom Vai chegando, encosta em mim e vem balançar bombom Falou, Gustavo Mix Essa é a porrada mais swingada do Brasil, menino É isso aí, Gustavinho, já é sucesso, meu caro Chega aí, mulherada, esse som tu vai curtir Porro que se perde, todo mundo vai ouvir Gustavo Mix tá chegando com o som que tá bombando Com esse porro que todo mundo tá dançando Chega aí, mulherada, esse som tu vai curtir Porro que se perde, todo mundo vai ouvir Gustavo Mix tá chegando com o som que tá bombando Com esse porro que todo mundo tá dançando Agora é minha vez, Gustavinho, já é sucesso Olha só, agora é bolada, mulherada, tá doidinha Subindo na mesa e tomar esse amor Naquele sonho engarra do ouvindo nosso som Agora é minha vez, Gustavinho, já é sucesso Olha só, agora é bolada, mulherada, tá doidinha Subindo na mesa e tomar esse amor Naquele sonho engarra do ouvindo nosso som Agora dança-se sozinho que eu preparei pra tu Vai chegando em costa em mim e vem balançar o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Vai chegando em costa em mim e vem balançar o bumbum Balança o bumbum, balança o bumbum Vai chegando em costa em mim e vem balançar o bumbum Segura o pipoco, é porra que se perde, volume Forró que se perde, porra que se perde, porra que se perde Olha, 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 olha a nova dança que chegou Tá na boca, todo mundo comentou Abre o porta-malas ao mexe no cadão Avisa que chegou, o rei do paredão Olha, olha, olha a nova dança que chegou Tá na boca, todo mundo comentou Abre o porta-malas ao mexe no cadão Avisa que chegou, o rei do paredão Liga o paredão e bota pra atorar Quando fizer é bom e faz o povo balançar Liga o paredão e bota pra atorar Quando fizer é bom e faz o povo balançar Já estou na net, na live, na TV Porra que se perde, tá balando você Vem pra cá, vem comigo dançar A nova pisadinha aqui eu vou te ensinar Liga o paredão e bota pra atorar Quando fizer é bom e faz o povo balançar Liga o paredão e bota pra atorar Quando fizer é bom e faz o povo balançar Olha, olha, olha a nova dança que chegou Tá na boca, todo mundo comentou Abre o porta-malas ao mexe no cadão Avisa que chegou, o rei do paredão Olha, olha, olha a nova dança que chegou Tá na boca, todo mundo comentou Abre o porta-malas ao mexe no cadão Avisa que chegou, o rei do paredão Liga o paredão e bota pra atorar Quando fizer é bom e faz o povo balançar Liga o paredão e bota pra atorar Quando fizer é bom e faz o povo balançar Já estou na net, na live, na TV Porra que se perde, tá balando você Vem dançar, vem comigo dançar A nova pesadinha que eu vou te ensinar Liga o paredão e bota pra atorar Quando fizer é bom e faz o povo balançar Liga o paredão e bota pra atorar Quando fizer é bom e faz o povo balançar Liga o paredão e bota pra atorar Quando fizer é bom e faz o povo balançar Liga o paredão e bota pra atorar Quando fizer é bom e faz o povo balançar Forró que se pede Hoje, hoje eu te amo E por teu nome eu chamo Quando eu sinto que você está sozinha Olho pro lado e não te vejo Só me bate um desejo Que você seja pra sempre só minha Sinto, sinto tua falta Isso me maltrata Longe de você, assim não dá Então olha, olha pra mim Esse é o meu fim Se você aqui Então olha, olha pra mim Esse é o meu fim Se você aqui Já tá na boca da galera, hein Porra que se pede Hoje, hoje eu te amo E por teu nome eu chamo Quando eu sinto que você está sozinha Olho pro lado e não te vejo Só me bate um desejo Que você seja pra sempre só minha Sinto, sinto tua falta Isso me maltrata Isso me maltrata Longe de você, assim não dá Então olha, olha pra mim Então olha, olha pra mim Esse é o meu fim Se você aqui Então olha, olha pra mim Esse é o meu fim Se você aqui Porra que se pede Essa é a porrada Suidada Oh, prepara aí Novinha que se pede vai tocar Essa pisadinha o Gustavo que vai mandar Essa pegada é nova Todo mundo quer saber Quero ouvir assim A galera vai ser Oh, prepara aí Novinha que se pede vai tocar Essa pisadinha o Gustavo que vai mandar Essa pegada é nova Todo mundo quer saber Quero ouvir assim A galera vai ser Vai, Gustavinho Quero te ouvir cantar Esse solinho é massa E o povo quer rebolar Vai, Gustavinho Quero te ouvir cantar Esse solinho é massa E o povo quer rebolar E na guitarra é charmosa Meu solto Bora, bora Chegando está no meio pra você me acompanhar Se liga no solo em que a galera vai dançar Liguei no WhatsApp Convidei pra vir dançar São as novinhas Com o pé macharada Vai virar Chega aí, rapaziada O que se pede vai tocar O melhor do porra pra galera se balançar Liguei toca, toca o som na pisadinha Pra você dançar no solo da guitarrinha Liguei toca, toca, toca esse bebê Pra rolar no paredão vai estourar Você vai ver Liguei toca, toca o som na pisadinha Pra você dançar no solo da guitarrinha Liguei toca, toca, toca esse bebê Pra rolar no paredão vai estourar Você vai ver Ô prepara aí novinha que se pede vai tocar Essa fidadinha que está vindo e vai mandar Essa pegada é nova todo mundo quer saber Quero ouvir assim a galera vai dizer Ô prepara aí novinha que se pede vai tocar Essa fidadinha que sabe que vai mandar Essa pegada é nova todo mundo quer saber Quero ouvir assim a galera vai dizer Vai de sozinho eu quero te ouvir cantar Esse solinho é massa o povo quer rebolar Vai de sozinho eu quero te ouvir cantar Esse solinho é massa o povo quer rebolar Forró que se pede E porra da sonhada Chegando tá no meio pra você me acompanhar Se liga no solinho que a galera vai gostar Liguei no WhatsApp, convidei pra vir dançar São as novinhas com o pé macharada vai pirar Chega aí rapaziada o que se pede vai tocar O melhor do forró pra galera se balançar E toca, toca o som na pisadinha Pra você dançar no solo da guitarrinha E toca, toca, toca esse CD Pra rolar no paredão vai estourar você vai ver E toca, toca o som na pisadinha Pra você dançar no solo da guitarrinha E toca, toca, toca esse CD Pra rolar no paredão vai estourar você vai ver Forró que se pede A porrada sonhada Forró que se pede A porrada sonhada Vem dançar, vem dançar Com o saldinho que vai se amarrar Vem dançar, vem dançar Com o saldinho que vai se apaixonar Pega essa lourinha e chama ela pra dançar Tão cicoladinho até o dia clarear Pega essa lourinha e chama ela pra dançar Tão cicoladinho até o dia clarear A noite chega e ela vai se arrumando Pra dançar forró, se pega, tá soltando Quando ela escuta o meu batidão Já se vai descendo, rebolando até o chão A noite chega e ela vai se arrumando Pra dançar forró, se pega, tá soltando Quando ela escuta o meu batidão Já se vai descendo, rebolando até o chão Pra não acabar com a brincadeira Ela vai bebendo a noite inteira Pra não acabar com a brincadeira Ela vai bebendo a noite inteira Bebe tudo o que vier Só Deus não é causa pra salvar essa mulher Bebe tudo o que vier Só Deus não é causa pra salvar essa mulher Essa é pra tocar em todos os paredões Porra do cifé Vem dançar, vem dançar Com o salvinho você vai se amarrar Vem dançar, vem dançar Com o salvinho você vai se apaixonar Pega essa lourinha, chama ela pra dançar Dança e coladinho até o dia clarear Pega essa lourinha, chama ela pra dançar Dança e coladinho até o dia clarear A noite chega e ela vai se arrumando Pra dançar forró, se pega, tá soltando Quando ela escuta o meu batidão Já se vai descendo, rebolando até o chão A noite chega e ela vai se arrumando Pra dançar forró, se pega, tá soltando Quando ela escuta o meu batidão Já se vai descendo, rebolando até o chão Pra não acabar com a brincadeira Ela vai bebendo a noite inteira Pra não acabar com a brincadeira Ela vai bebendo a noite inteira Bebe tudo o que vier Só Deus na causa pra salvar essa mulher Bebe tudo o que vier Só Deus na causa pra salvar essa mulher Essa é show Forró que se pede A forrada swingada Segura que eu cheguei Forró que se pede A forrada swingada, hein Você sabe o quanto eu tentei Fingi que nada aconteceu, eu sei A minha vida agora é tranquila Porque desapeguei Com a cabeça seguida Chorei E continuo chorando Só lembrando de você bandida Nem sei Qual foi esse motivo Que você não quis ficar comigo Mas se eu pudesse voltar ao passado Só pra deletar as lembranças ao seu lado Não quis me dar valor Pois sopra agora, filha O que eu sofri na sua despedida Agora chora Pedindo volta Mas eu cansei Acredite, eu vou embora Agora chora Pedindo volta Desculpe aí Mas agora é outra história Você sabe o quanto eu tentei Fingi que nada Fingi que nada aconteceu, eu sei A minha vida agora é tranquila Porque desapeguei Com a cabeça seguida Chorei E continuo chorando Só lembrando de você bandida Nem sei Qual foi esse motivo Que você não quis ficar comigo Mas se eu pudesse voltar ao passado Só pra deletar as lembranças ao seu lado Não quis me dar valor Pois sopra agora, filha O que eu sofri na sua despedida Agora chora Pedindo volta Mas eu cansei Acredite, eu vou embora Agora chora Pedindo volta Desculpe aí Mas agora é outra história É a pancada Suingada do Brasil Forró que se pede Forró que se pede A porrada suingada Pra tocar no seu coração Estão Estou vindo Oliver mais uma vez Falando de amor Essa vai Pra Elaine mais charmosa do meu Goiás E vem comigo Quando estou aqui Sentado no sofá Lembro de você E pego o celular Sinto tanto Sinto tanto sua falta E já cansei de esperar Você saiu de casa E me deixou explicar Elaine Onde você está Digo pra você Mas não me deixou falar Elaine Onde você está Digo pra você Mas não me deixou explicar O nosso amor é tão grande Não deixe ele acabar O nosso amor é tão grande Não deixe ele acabar É pra focar Nos corações Quando estou aqui Sentado no sofá Lembro de você E pego o celular Sinto tanto sua falta E já cansei de esperar Você saiu de casa E me deixou explicar Elaine Onde você está Digo pra você Mas não me deixou falar Elaine Onde você está Digo pra você Mas não me deixou explicar O nosso amor é tão grande Não deixe ele acabar O nosso amor é tão grande Não deixe ele acabar Não deixo contra você Ei, cheguei, sente só o meu gravão Do som do porro que se pede, ela rebola até o chão Chão, desce até o chão, chão, desce até o chão A menina vai descendo e rebolando até o chão Porro que se pede, a porrada sonhada Tá ali são teclas, na pisadinha não é o que se pede Gustavo X, se liga no solinho E ela vem chegando, seu jeitinho sensual Descendo e rebolando e a galera passa mal Na balada com as amigas, de toda produzida Passou na minha frente, não me... Essa já é minha Ei, cheguei, sente só o meu gravão Do som do porro que se pede, ela rebola até o chão Chão, desce até o chão, chão, desce até o chão Chão, a menina vai descendo e rebolando até o chão Chão, desce até o chão, chão, desce até o chão O som do porro que se pede, ela rebola até o chão Pensa no somzinho, vou de dançar, hein? Gustavo X, se liga no Oliver É a porrada mais swingada, ô menino Arrocha, meu padrão E vem comigo E ela vem chegando, seu jeitinho sensual Dançando e rebolando e a galera passa mal Na balada com as amigas, de toda produzida Passou na minha frente, não me... Essa já é minha Na balada com as amigas, de toda produzida Passou na minha frente, não me... Essa já é minha Ei, cheguei Sente só o meu gravão O som do porro que se pede, ela desce até o chão Chão, desce até o chão, chão, desce até o chão A menina vai descendo e rebolando até o chão Chão, desce até o chão, chão, desce até o chão O som do porro que se pede, ela desce até o chão Eu só queria te dizer O quanto eu amo você O que que eu faço agora Como foi acontecer Porro que se pede É a porrada suingada É a porrada suingada no Brasil Gustavo Mix Forro que se pede Falando de amor Parece que foi um sonho Mas aconteceu Você e eu Só quero te amar Venha cuidar do que é seu Linda Você se lembra Da primeira vez que eu Te vi Por você Me apaixonei Mas nem seu nome Não sei Não aguento sentir mais essa saudade Que faz tempo que no peito ela invade Não importa onde você esteja Só espero que essa mensagem você veja Por favor, me diga o seu nome E não esqueça de deixar seu telefone Pra que eu possa procurar seu endereço Vinha linda desse roxo, não te esqueço Por favor, me diga o seu nome E não esqueça de deixar seu telefone Pra que eu possa procurar seu endereço Vinha linda desse roxo, não te esqueço Oh, paixão Linda, você se lembra Da primeira vez que eu te vi Por você, me apaixonei Mas nem seu nome, não sei Não aguento sentir mais essa saudade E faz tempo que não perca, ela invade Não importa onde você esteja Só espero que essa mensagem você veja Por favor, me diga o seu nome Não esqueça de deixar seu telefone Pra que eu possa procurar seu endereço Minha linda desse rosto, não te esqueço Por favor, me diga o seu nome Não esqueça de deixar seu telefone Pra que eu possa procurar seu endereço Minha linda desse rosto, não te esqueço É a pancada mais swingada do Brasil O pó que se perde O pó que se perde É pra apaixonar os corações Vamos lá, enche o porra Eu vou cair na debedeira É na zoeira É na zoeira Menina, vem pra cá Vem cair na brincadeira É na zoeira É na zoeira Essa é a porrada que se perde Chega aí, Gustavo e o livre É isso aí, falha, são teclas Vamos cair nessa zoeira Se nega, mulherada, a gente mostra pra vocês O pó que se perde Eu vou ensinar mais uma vez Mãozinho para frente É bola, vem pra trás Entrando o suílio que se perde Vou demais Balançou o seu corpo e vai descendo até o chão Mexa-se do enlouquecendo A multidão tá bom demais Mas continua Essa é a porrada que se perde Hoje o bicho vai pegar Vamos lá, enche o porra Eu vou cair na debedeira É na zoeira É na zoeira Menina, vem pra cá Vem cair na brincadeira É na zoeira É na zoeira Agora é com você, Gustavo Mix A rocha, meu patrão É isso aí, talha, são teclas Ô, musiquinha boa Porra que se perde Se liga no solinho Vamos lá, enche o porra Eu vou cair na bebedeira É na zoeira É na zoeira Menina, venha pra cá Vem cair na brincadeira É na zoeira É na zoeira A galera tá curtindo Dançando, tá animada Curtindo esse shot Que detona na pancada E enche aí o copo Hoje eu quero acabar Amanhecer o dia Vou curtindo sem parar Balança o seu corpo E vai descendo até o chão Fecha a cintura E enlouquecendo a multidão Já são trás da cerveja Onde eu quero me acabar Fica nesse forró Até o dia variar Vamos lá, enche o porra Eu vou cair na brincadeira É na zoeira É na zoeira Menina, vem pra cá Vem cair na brincadeira É na zoeira É na zoeira Vem cair na brincadeira